Eu acho que, acima de tudo, é um lugar educativo. Você tá buscando e informando as pessoas. Você tem que ter um rigor e uma responsabilidade quando você fala de ciência. E às vezes, colocar tudo nas suas costas, sabendo que você tem que fazer um mestrado, escrever sua dissertação, sabendo que você precisa viver, comer, trabalhar, sabe? É de muita responsabilidade você entender logo no começo que você ia precisar de mais mãos. Você, talvez, tentar fazer tudo sozinha geraria muito mais dificuldades e você estaria, talvez, mais passível de erro. Não que errar seja um problema. Mas a gente sabe que o trabalho educativo é mais complexo. E você, como professora, sabe disso. E aí, eu fico pensando também, ouvindo a tua história, que por mais que a arte tenha sido esse lugar de não me enxergo, porque talvez a gente tinha muitas referências do que era possível pra ser artista. E quase nenhuma delas parecia com você. Mas imagino que a academia e a ciência também tenham sido um espaço bem solitário, né? Que se não fosse tua mãe, talvez, você não teria encontrado uma motivação. Isso me faz também pensar no quanto incentivo à educação é fundamental. Você teve um espaço que te deixou brilhar e entender que você queria se desenvolver nas exatas. Coisa que a maior parte das pessoas não tem nem acesso, porque é muito difícil, é muito precarizado esse tipo de matérias ou interesses nas escolas públicas. E aí, eu fico pensando que um dos teus vídeos, acho que mais bombou, foi como eu conheci teu conteúdo, foi falando sobre mulheres negras na ciência. Quando surgiu esse desconforto? Foi logo no começo que você percebeu, putz, preciso falar sobre isso? Ou foi nesse processo de entender e aprender, sabe? Como é que você juntou a tua experiência, a racialidade com esse lugar da ciência? Então, eu acho que foi sempre um caminho, sabe? Eu fui criando despertar e sempre que eu despertava, eu tinha aquele sentimento de impulso e a raiva também, porque eu acho que esse lugar de você falar, nossa, eu passei cinco anos. E foi o que aconteceu comigo, eu passei cinco anos na graduação, mas eu não questionava profundamente essa falta de referência de cientistas negros, de mulheres, eu não questionava. Na verdade, eu sentia esses incômodos, mas eu só comecei a questionar mesmo quando eu comecei a ler intelectuais negros. Porque eu falei assim, ah, não, no meu TCC eu vou pesquisar sobre questões raciais, porque eu já tava com isso na cabeça, pela minha trajetória, assim. Eu passei por um quilômetro educacional, eu tive todas essas referências desde sempre. Enfim, entendi que eu tinha que construir conhecimento pra minha comunidade. E eu ia fazer isso. Mas essa virada de chave só aconteceu quando eu comecei a ler, intencionalmente mesmo, mulheres negras, a ler cientistas negros, que eu comecei a questionar muita coisa. E vindo de Salvador, que é a cidade mais negra fora do continente africano, eu tive, por exemplo, professoras negras, porque… Não foi tão sozinho assim. É, não foi tão sozinho assim. Eu tive pessoas negras, amigos negros na universidade, e tive professores negros. É diferente, tem esse percurso solitário, mas não é tão solitário quanto a USP, não. Eu lembro que quando eu tava querendo vir pra USP, eu decidi, né, falei, não quero ir pra USP. Nem sabia, assim. Na verdade, eu sabia que tinha um curso de mestrado aqui, igual que tinha em Salvador. Eu falei, ah, eu quero migrar, vou pra São Paulo, porque é uma cidade, assim, que tem esse curso. E quero ir pra USP, que é considerada a melhor do Brasil, enfim, uma das melhores do mundo. E aí, eu perguntei pra uma amiga que tava aqui, eu falei, e aí, eu queria saber se tem algum professor que pesquisa questões raciais no ensino de química e tal. Ela falou, então, amiga, aqui não tem professor negro. Eu fiquei, tipo, de cara, assim, porque eu já achava um absurdo o Salvador. Eu já tava, tipo, indignada com a realidade lá. Mas quando eu vim pra São Paulo, tipo, não tem professor negro, eu ficava… Você tem uma noção, eu fui fazer uma palestra no Instituto de Química da USP. E eu fiz uma mesa com um único professor de química de lá. Mas os outros programas, meu programa de mestrado não tem professor negro. Os que eu tentei, não tinha professor negro. E ele era um professor negro de química quântica. E ele montou um coletivo de negro lá em química. E isso é foda, porque você cria um quilombo, assim, né? Um espaço de apoio. Porque, assim, eu vejo que muitas pessoas negras, assim, quando eu encontro elas, elas estão, tipo, exaustas, sabe assim? É aquela situação de, nossa, eu tô exausta nesse lugar. Sou a única. É, eu tenho que ir, eu sei que isso faz sentido, eu tô abrindo caminho, ou podia ser pior, mas, sabe assim? Então, quando vocês encontram um lugar onde tem outras pessoas, e que, enfim, que você consegue se apoiar, e fala, não, tá ótimo o que você tá fazendo, sabe? Sua pesquisa por esse caminho faz sentido. Porque, por exemplo, eu escuto… Muitas pessoas vêm desabafar nesse lugar, né? Poxa, eu não consegui entrar na mestrada com o meu projeto de pesquisa, porque eu queria pesquisar sobre questões raciais. Então, tem o lugar do racismo, que passa não só por professores não acharem aquilo como científico, mas também pelo lugar de, tipo, eu não sei falar sobre isso, então eu não vou ter como te orientar, sabe assim? Então, tem todo um sistema despreparado em relação a essas questões. Racismo estrutural, epistemológico, de todos os formatos possíveis. Eu também só tive um professor negro, e a gente tá falando de humanidades, né? Que a gente, teoricamente, tem uma tendência maior, porque é um pouco mais incentivada em escolas públicas, os assuntos são de interesse, né? E aí, inclusive, eu tava vendo aqui o chat, e o Robson Oliveira falou… Saudades da Kinga, já moramos juntos na USP. Robson… Ai, que legal! Robson Oliveira está aqui no chat, já acompanhando. Então, o que aconteceu? Quando eu vim pra São Paulo, eu tava na casa de uma tia, eu tive, enfim, dificuldades. E aí, eu fui morar na USP durante uns dois meses, enquanto eu tava procurando um lugar pra ficar. E aí, foi bem legal, assim, morar lá no CRUSP. Foi uma experiência raiz universitária. Porque o meu mestrado foi todo à distância, assim. Eu fiz a seleção à distância, eu fiz as disciplinas à distância. Eu vim pra São Paulo, então eu vivi algumas coisas. Eu tive o prazer de conhecer uma grande amiga, que é a Gabi, ela faz física médica, agora ela tá fazendo doutorado, né? E ela é de Salvador também. Então, ela me apoiou muito em muitas coisas, assim. Falei, amiga, o caminho é esse, tem isso aqui, aqui. A USP tem esses lugares, essas coisas. Então, assim, eu sinto que a graduação tem um lugar de você ter muita gente, e você, tipo, fica pra estudar, etc e tal. E já o mestrado, doutorado, tem o lugar da pesquisa de você produzir sozinho. Então, acaba sendo também mais solitário, né? Então, quando você encontra pessoas, consegue participar de coletivos, que foi o que minha psicóloga falou. Por que você não procura um coletivo, um grupo na USP, sabe? Pra você, tipo, se juntar. Porque no início eu tinha esse lugar da desmotivação, de, ah, eu tô trabalhando muito com internet, e ao mesmo tempo tenho uma estrada. E aí, como é que é isso, né? E deve ser muito legal pra você, hoje em dia, ser essa inspiração que, às vezes, você não consegue encontrar em vários lugares, né? Imagina a quantidade de mensagens que você não deve receber de várias minas, falando, nossa, comecei a me interessar por ciência por causa de ti, ou comecei a trabalhar com isso por causa de ti. Deve ser muito gratificante também esse lugar. Sim, não, isso é incrível, assim. Eu recebo muitas histórias de pessoas, ai, passei no curso, inclusive, ciência social, agora eu sou para ser cientista. Onde pessoas falavam assim, ai, nossa, eu tava pensando muito em desistir do curso, e agora, tipo, não vou desistir depois desse vídeo, sabe? Você fala assim, nossa, um vídeo… Assim, às vezes a gente tá criando um vídeo, e não pensa o quanto que aquilo pode impactar na vida das pessoas. Porque a internet não é a mesma coisa de escola, de que você convive com as pessoas ali, né? Você vê um comentário, mas, assim, você tá reverberando na vida de outras pessoas, mas não tem como medir isso tão bem, se elas não vierem até você. Então, eu já recebi muitas histórias bonitas, assim, de pessoas, ai, quando eu tava pesquisando o que é que eu queria fazer na faculdade, eu te escutava muito. E olha que eu nem falo muito sobre como entrar na universidade, coisas do tipo. Mas eu vejo muitas meninas, mulheres negras principalmente, homens negros, inclusive. Teve uma vez que eu escutei uma história de um… de um menino quando eu tava na USP. Eu sempre conto essa história. Vou contar aqui também. E ele falou, ai, tudo bem? Você é dosocientista? Eu falei, sou. Eu tava lá, né, comendo no restaurante universitário. E ele falou assim, nossa, eu comecei a te escutar durante a pandemia, desde o comecinho, né? E desde lá, eu comecei a deixar meu cabelo crescer, e eu sou o único menino negro no meu grupo de pesquisa, no laboratório, eu tô fazendo doutorado, eu uso saia, ponho um brinco. E é, tipo, eu falei… Ele falou, muito obrigada. Eu falei, tipo, muito obrigada você, sabe? Porque é isso, essas histórias, assim, quando chegam, eu falo, caramba, eu tô no caminho certo, sabe? Sei lá, ele tava deixando florescer algo muito dele. E, tipo, viver em um espaço que, teoricamente, é totalmente diferente dele, da história dele. Mas, sabe aquela possibilidade de você existir? Sabe assim, tipo, não, eu só quero existir, como eu sou, e foda-se. Então, eu achei muito… Foi uma história que me marcou muito, assim. E eu fico pensando muito que a referência que eu tenho, assim, bem popzona, é muito aquele filme Estrelas Além do Tempo, né? Que conta a história dessas mulheres negras na NASA, uma das primeiras cientistas, e é lindo o filme. A gente sempre fala, caraca, na época da segregação racial norte-americana. E aí, eu fico pensando, se existia nessa cananda mais jovem, esse desejo de te levar, sei lá, na Química, nesses lugares de explosão de coisas, e sei lá, o que que você… Quando você começou, o que que você imaginava que você seria? Com certeza, você não imaginava que você seria criadora de conteúdo também, né? Não. E você queria, sempre soube que queria seguir a carreira acadêmica. Não. Eu, assim, eu descobri, na verdade, que era uma estrada doutorada na graduação. Caraca. Aí, eu falei, nossa, eu acho que é isso que eu quero, assim. E eu acho que esse lugar da academia, das universidades públicas, que tem muito esse lugar de você ficar questionando tudo, e ficar criando teorias, e eu achava isso muito foda, assim. Eu era muito boa com matemática, mas eu acho que esse lugar de questionar as coisas, eu vi que era um terreno mais fértil. Então, eu não pensava, eu não tinha esses estereótipos de, tipo, criar bombas, sabe? Drogas. Eu trabalhei com química forense, uma época. Que legal! Tipo, colocar coisas pra ver se o sangue, aquelas bem rasas, bem aqui, ó, no nível de conhecimento. Fazer digital, né? Fazer aquela luz, né? É, eu trabalhei no laboratório de toxicologia. Então, a gente identificava medicamentos, psicotrópicos e material biológico. Em cadáveres. Isso, eu não olhava cadáver. Você pegava um pedacinho da pele. Aquelas… Formado em Grey's Anatomy. Várias lembradas, foi até a sétima, depois tinha muita morte, parei. É verdade. Nossa, eu não assistia. E como que foi? É lá, porque tava pesquisando e estudando. E como é que foi esse processo? Então, você… Nesse momento, você imaginou que esse poderia ser um caminho? Não. Assim, eu falei assim… Não, quando eu terminei a parte da licenciatura, que eu fui primeiro pra licenciatura e depois eu falei… Vou tentar o bacharelado também. Antes de entrar no mestrado. Enfim, corre lá. Então, assim, você vai fazendo as coisas e vai. E aí, eu fiz o… Comecei o bacharelado e surgiu uma possibilidade de estágio no Departamento de Polícia Técnica de lá da Bahia. Caraca, coisa muito foda, né? É, e aí, tipo assim, eu achei massa. Eu achei que, tipo assim, ah, que legal, eu tô nesse lugar. Mas, tipo, não era um sonho, sabe assim? Eu lembro que tinha uma menina que ela era do… Eu era a estagiária da graduação e ela era do curso técnico. E ela queria muito ver o corpo lá embaixo. Era, tipo… Era um laboratório auxiliar que eu trabalhava. Então, eu não via corpo, não via nada disso. Era um lugar hostil, porque era uma delegacia. Então, eu via muitas pessoas presas lá na parte de baixo, né? Na recepção. Caraca! Nossa, gente. Era junto. Vocês não estavam isolados no laboratório? O laboratório era isolado, mas era… Você passava por ali. É. Caraca, que intenso. Por isso que você não, né? Nossa, essa energia é gostosa? Tranquila? É, então… Assim, eu não consigo separar as coisas, né? Tem gente que consegue separar. Então, eu já sabia, eu via lá nos laudos. A maioria dos homens mortos eram homens negros, sem identificação. Então, todo esse panorama racial, eu tinha muita consciência. Mas, ao mesmo tempo, eu cheguei lá, tá tudo bem, eu vou, né? Tô estagiando, tô trabalhando. Então, a gente trabalhava em laboratório. A experiência do laboratório, eu gosto. Mas, ao mesmo tempo, naquele lugar é estilo de vida. Quero ficar aqui pra sempre, sabe? Eu gosto de trabalhar com pessoas. Então, eu aprendi muita coisa. Pessoas vivas, no caso. Pessoas vivas. Mas, era legal. É assim, tem esse lugar do… Que todo mundo acha muito legal. Então, eu achava legal também, trabalhar com investigação. Você saber que, tipo, você vai auxiliar num laudo médico. Que vai auxiliar, enfim, num processo judicial, enfim. Mas é zero divertido, né? É zero CSI. É zero… É, não, eu não ia pra rua. Menos romantizado. É, eu não ia pra rua, não. Eu tava num laboratório e eu via os laudos e chegava lá sangue, vísceras… Caralho… Urina… 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 Obrigado.